Oi gente, para quem ligou agora no Santa Catarina no ar, hoje vai ser um dia de muitas nuvens, tempo mais fechado para boa parte do estado, especialmente na Grande Florianópolis e no norte, onde o tempo fica encoberto e com chance de chuva agora de manhã e também à noite. Então, repetindo, na Grande Florianópolis e no norte tem sim essa condição, sendo que no litoral norte o tempo fica emburrado o dia todo e do oeste ao sul já é um pouco diferente, previsão de sol entre nuvens para hoje. Para você que mora na Grande Florianópolis, hoje o tempo segue estável e para os próximos dias essa condição se mantém, tá? Amanhã o tempo fica com bastante nebulosidade, já na sexta-feira tem sol em grande parte do dia, mas entre a tarde e a noite chove também. E no sábado a chuva vem durante a manhã, no restante tem predomínio de sol previsto, tá certo? Agora vamos saber como está a situação dos principais aeroportos do estado. Bom, todos os aeroportos estão abertos e funcionando normalmente.